Fala galera, beleza? Você está no Playland que fala com vocês é o Edu e galera antes de mais nada eu queria pedir desculpa para vocês que a gente ficou um tempo sem postar nenhum vídeo no nosso canal, mas foi por conta de um problema técnico que a gente teve com o nosso computador, ele estragou, não sei o que aconteceu, ele simplesmente deu pane e a gente sentiu a necessidade de comprar esse aqui que é um modelo muito mais poderoso, mais novo, mais tecnológico, ele é um Asus. Vou mostrar para vocês aqui agora a configuração dele, ele é um X550L, espero que vocês consigam ver aqui, aqui deste lado aqui, mostra as configurações dele, ele tem uma tela de LCD de 15,5 polegadas, ele é um i5, ele tem 8GB de memória, ele tem 500GB de HD, beleza? Vamos lá então, para o que interessa, vamos abrir essa pauleira aqui, mostrar para vocês aqui, essa belezinha. Aqui ele já começa aqui, uns manuais aqui, tudo japonês, não dá para ler nada dessa bagaça, deixa para lá. Esse aqui está em inglês, inglês, beleza? Tudo bem. Manual do notebook, aqui a gente tem um carregador, pelo visto, muito mais fraco do que antigamente, que eram feitos equipamentos com mais precisão. Hoje em dia, parece que eles estão simplificando tudo, de um jeito mais econômico, eu acho, para a própria empresa. Esse aqui é o carregador, tem uma marquinha aqui, bem bonita. E aqui está o nosso queridinho, nosso novo mascote aqui, vamos dizer só, asas. Ele tem essa envoltura ali em aço, deixa ele muito mais perfeitos picais. Vamos abrir aqui. Olha aqui o teclado dele, como é em escala, todo bonito. Ele é bem áspero aqui, que é para não escorregar. Ele tem um sistema também, que eu estou vendo aqui, que ele resfria, quer dizer, a bateria dura mais tempo no calor. Então faz com que você possa usar ele em ambientes que você não esteja perto de uma tomada por muito mais tempo. Também dando muito mais conforto, porque essa ventoinha aqui, geralmente ela esquenta a sua perna. Então isso aqui vai fazer como que ele esquente muito menos, resfri muito mais. É isso aí, o seu touch é muito mais flexível, muito mais leve, muito mais prático, eu acho, de mexer. A sua tela, vocês já viram, é uma tela bem bonita também. É isso, galera. Eu queria mostrar para vocês o nosso novo computador, fazer esse unboxing aqui rapidinho para vocês. Também o que a gente teve que fazer para conseguir esse computador. Minha namorada me deu de presente esse cópia aqui de gesso, o burro do Shrek, para me guardar o meu troco aqui, o dinheiro de papel e tal, para me fazer uma economia no mês, no ano. Então, a gente teve que quebrar ele para conseguir todo o dinheiro. Na verdade, a gente só ia dar de entrada, né, o dinheiro que tivesse aqui dentro, mas acabou que a gente tinha todo o dinheiro que a gente necessitava. Então, esse é o conselho que eu deixo para vocês, né. Compre um cofrinho, se possível do Shrek, ou sei lá, um personagem que vocês gostam aí. E guardem o dinheiro dentro, porque quando vocês precisarem, com certeza, vocês vão ter aí a mão, sempre, né. Se você não ficar pedindo para o pai no final do ano, se você quer um videogame, quebra o burro, quebra o seu cópia, vai lá e manda ver. Então, é isso aí, galera. O conselho que eu deixo para vocês é esse. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Dê aquele like se gostou. Mostra a bunda dele. Compartilhem. Mostra a bunda dele. A bunda. Olha que é uma zelda ali. É engraçado. Valeu, galera. Compartilha aí, se puder. Valeu. Até mais. Tchau.